Um기 Carro sou distinguimos, mas sou dois, sou maluco e depois Só porque tens que a perro não metes o carro à frente dos poixes O que foi, já lá foi, não te dou trelo depois Eu sou, ele é, mas vós não sois Onhe boi que me brinca pintar o rap sem tomia Como pintar um quadro sem tinta Nigas chintas, não há quem não sinta Se umFT siis tartaruga niche então eu sou um mestre splinter Boas e bonitas, são mais de 30 Umas só chupam, outras chupam e trincam Há a Mafalda, a Joana e a Rita Não querem dar-me amor, só querem dar-me vida Tu não tens ponta, roda-me essa bota Do BigFox no B2B, do BigFox for Controle, eu não tenho falda nessa chuta Sou de um prédio, sujo como calcula que é cash Louco pelo cash, faço bem, controlo C Nem tudo uma niga é, como é Tô a espidentar, os bacanas estão a nor Ataquei o spot, tipo os putos na consola Isso é brincadeira, patrinha e tu que fãs A gente tá mocha, mocha nesse game, nada Tô, não tens batidas lindas, pensa que eu sou louco Porque é fácil, performa, que acha que a massa afunda pouco Este é mal-torou, mudou também a pizza Já faz pesquisa, procura melhor bingo Checou o Facebook, entrou no meu moral Saiu com mais moral, bateu logo o conex Pedra nos sapatos, todo aquele prato Só o cara a podriço, é o mesmo cabo E põe tipo de frango, saco daquele ná Chamo o bad luck, essa chupa bué Sou causa de terror ambulante aqui na street O chulo está em braço, mas não se pede comigo Mal conhecidos, descei aquele bife Sou de outra era, já era, tu já era Yes, tu gostas de putos de Hermet Satisparatar e a gritar, get stress Eu confesso, acho que a rua não te merece Porque se vais com boca, as tropas viram-te no avesso Vais precisar de gesso, pensa e beta adina E na prática, não há máquina que te reanime Sou diamante que só vês pela vitrine O calor que te domina, te desfaz e te define Essa é brincadeira, patrinha e tupi-faxe A gente tá mocha-mocha nesse game A do plato Tô ouviu três batidas, nem despeço Que eu sou no-co Porque é fácil de forma Que acha que a mensagem é pouco Essa é brincadeira, patrinha e tupi-faxe A gente tá mocha-mocha nesse game A do plato Tô ouviu três batidas, nem despeço Que eu sou no-co Porque é fácil de forma Que acha que a mensagem é pouco O tubi-faxe, sumi, dois negra, três No mundo, desce em si Não aguentas, rã-rã Causamos danos Quita e clica, faz parte do nosso plano Tubi-faxe, sumi, dois negra, três No mundo, desce em si Não aguentas, rã-rã Causamos danos Quita e clica, faz parte do nosso plano O que usa? O que usa? Tchau.